Para você encontrar a nota Fá no teclado, é só você encontrar essas três teclas pretas e a nota Fá vai estar aqui nessa tecla branca antes do início dessa sequência. Então aqui, três teclas pretas, o Fá está aqui. Certo? Então se eu encontrar isso no meu teclado, eu já vou encontrar o Fá. Então Fá, 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 Fá. Então isso já é um início para você que quer conseguir tocar essa escala. Então depois que a gente encontra o Fá, a gente precisa achar a fórmula, que é a fórmula da escala maior, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E a gente vai encontrar todas as notas. Então por exemplo, Fá, tom, vou chegar no Sol, mais um tom, vou chegar na nota Lá. Meio tom, um semitom, vou chegar no Si bemol. Então o Si bemol é a única nota da escala de Fá maior que vai ter um acidente musical. ele vai ser bemol, tá? Então de Si bemol eu vou ter que andar mais um tom. De Dó, mais um tom. Cheguei no Ré. De Ré, mais um tom, vou chegar no Mi. E de Mi, meio tom, vou voltar para o Fá. Terminei aqui o ciclo, a oitava, né? Da escala de Fá.